Estava um pouco inquieto como artista de inventar algo mais efetivo do que montar uma peça ou fazer um vídeo. Ele fala muito do seu corpo na cidade, da sua expressão na cidade. Ele é meio que a prova que a parada pode acontecer, porque ele veio da favela, assim como a gente. Não tem como você bater um papo de 20 minutos com o Faustino e você não se sentir desesmado, não tem vontade de viver, de fazer. Eu acho isso muito bacana. Investir em responsabilidade social é inspirar histórias como essa.